Mudança de mentalidade através do jejum e através da lei da atração Vou falar isso aqui pra vocês agora e eu espero muito que vocês fiquem até o último minuto desse vídeo Porque eu tenho certeza que alguma coisa que eu venha falar aqui vai ajudar vocês em qualquer coisa Bem pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Mick Slade mais conhecida como Mick Gomes E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mudança de mentalidade moi, eu né, como mudou a minha mentalidade E eu vou já pedindo a vocês que não se esqueçam de já deixar o teu like, de se inscrever no canal E clicar no sininho, ver se tá em todas as notificações Vai lá, clica no sininho agora e você vai ver três opções Clica em todas as opções porque eu estou postando vídeos e o YouTube não está entregando todos os vídeos a vocês E deixa por favor seu comentário porque eu gostaria muito de saber o que vocês estão achando dos meus vídeos Se vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo aqui pra vocês, tá? É isso aí Mudança de mentalidade é até difícil de falar sobre esse assunto aqui Porque algumas pessoas acham que elas não precisam de mudança Eu sou uma das pessoas que achavam que eu era muito certa Mas olhando pra trás e vendo a minha transformação Eu vejo o quanto eu era ignorante nesse assunto Ignorante ou ignorante? Sei lá o quanto era nesse assunto, tá? Vamos lá Pessoal, depois que eu aprendi o que é lei da atração Depois que eu aprendi o que era jejum Eu tive uma mudança de mentalidade muito brusca Muitas coisas que aconteceram, acontecem e ainda acontecerá na minha vida É porque eu tive essa mudança de mentalidade Eu estive aberta pra ter essa mudança de mentalidade O que é mudança de mentalidade? Deixar de ser uma pessoa negativa Muitas pessoas que a gente ouve por aí Falando até mesmo, amigos meus Eu vejo o quanto eles são negativos em todos os assuntos que eles vão fazer na vida dele A lei da atração me ensinou muito a ser positiva em tudo que eu faço Eu sempre, desde criança que eu me entendo, de adolescente Eu usei a lei da atração sem mesmo saber que eu estava usando a lei da atração Porque às vezes eu mergulhava naquele sentimento de agradecimento Naquele sentimento de querer aquela coisa que hoje aconteceu na minha vida Deixa eu dar só um dos exemplos aqui Eu tinha em torno de uns 15 anos ou menos Quando uma vez eu vi um comercial na televisão Onde era um casal comendo de frente pra Torre Eiffel E eles estavam comendo pizza E eu lembro da mulher na minha mente Era uma mulher, assim, bonita Com aquelas gorrazinhas, né? Típico francesa Estavam comendo pizza Ele dando, assim, um pedacinho na boca dela E a torre no fundo E mostrava aquela coisa bem romantizada E, gente, sabe quando você entra, assim, no profundo Sabe quando você sai de si E você parece que mergulha naquilo que você está vendo Parece que você entra em um transe Eu entrei num transe naquele momento E eu assistindo aquilo Eu olhei pra torre e falei Com tanta fé dentro de mim Eu disse assim Um dia eu vou aí Mas sabe quando você volta, assim, que você olha E você vem, volta Você vê que você não tem um banheiro dentro de casa Que você tinha que cagar lá fora Num buraco enterrado, assim, no chão Que você não tinha água encanada Porque você tinha que tirar água de um poço Você olha, assim, que você não tinha um chão bom Que você vivia dentro de uma casa de madeira Com todo tipo de cobra entrando Entrando aranha, caranguejeira Entrando piolho de aranha Aí você olha em si, assim Você tem uma montanha de roupa pra lavar a mão Porque você não tem uma máquina de lavar Você não tem um sapato bom Você não tem uma roupinha pra ir pra ir pra escola Né, você tinha que ficar só saboreando Olhando teus coleguinhas comer aquele cascalho, né Que antigamente existia aqueles cascalhos na escola E você olha pra tudo isso E a tua mentalidade quer dizer assim Quem tu és Pó, palavra do cão, né Quem tu és Tu acha que tu vai conseguir chegar lá E dentro de mim dizer assim Um dia eu vou lá Não desfavorecendo tudo que eu passei lá atrás Porque eu vejo isso como uma história linda pra contar Eu olho pra trás e eu digo pra mim Eu tinha que passar por tudo isso E se eu olhasse eu passaria tudo novamente Porque é uma história bonita que eu tenho pra contar E hoje, gente Eu já fui tantas vezes em Paris Que eu já perdi as contas de quantas vezes eu olhei pra torre E esse transe que eu tive naquele momento Isso tudo voltou à minha mente De eu pensar assim Nossa, eu tô aqui Olha, quase eu entro em transe, viu aí Eu tô aqui E as lágrimas caírem no teu rosto Sabe? E ver que por você ter uma mentalidade diferente Por você ter uma fé Naquela época Porque naquela época eu esqueci do que eu tinha falado E não pensei Mas só que o universo Quem é o universo? É Deus O dono do universo Fez com que tudo acontecesse na minha vida Pra que eu chegasse a realizar o que eu queria O que eu queria pra mim E você entra num autoconhecimento Uma mudança de mentalidade Hoje eu olho pra trás e digo assim Nossa, se eu tiver essa mentalidade que eu tenho agora No sentido de acreditar nos meus sonhos Eu já tinha realizado muita coisa Por exemplo, o jejum O jejum foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Eu digo assim Eu tenho história pra contar Eu não posso deixar de falar de jejum Simplesmente porque eu fiz uma bariátrica Eu não posso deixar de incentivar as pessoas a fazerem jejum Simplesmente porque eu fiz uma bariátrica Não, eu não posso porque eu tenho uma história Eu aprendi hoje no jejum a ter paciência Eu aprendi a ser menos ansiosa Eu aprendi no jejum que Nem tudo que a gente quer naquele momento a gente vai ter Porque a gente tem que ter o que? A mentalidade que precisamos esperar Precisamos ter uma escolha Precisamos nos segurar Sabe? Então a mudança de mentalidade primeiro vem Quando você quer E você vê Que você precisa assim Deixar de ser negativa Porque eu era uma pessoa muito negativa Mesmo depois de estar aqui Eu falava muito assim Nossa Eu falava que essas palavras não vêm mais Não vêm mais na minha mente Não acontece mais isso comigo De eu dizer pra mim Nossa Como eu sou burra Ai Só os outros conseguem E eu não Ai Porque só com o outro Com a fulana Com a ciclana E comigo não Eu tava atraindo isso pra mim Depois que eu aprendi Na lei da atração Que eu tenho que atrair as coisas boas Hoje eu digo Nossa Como eu sou inteligente Só falta eu estudar pra ficar melhor ainda Nossa Não é querendo ser melhor do que ninguém Você tem que procurar Ser a melhor versão de você mesma Então é isso que eu procuro Eu não me comparo com ninguém Nem quero me comparar com ninguém Eu quero simplesmente ser a melhor versão de mim mesma Então vocês tem que tentar ser a melhor versão de vocês mesmos Primeiro parar de reclamar Segundo parar de ver essas porcarias que vocês assistem pela televisão Você liga a televisão O brasileiro A mídia O jornalismo Entendeu Que falar de desgraça Falar de coisa ruim Isso atrai a população Pra elas assistirem aquilo Quando você passa o seu dia todo Assistindo coisa que não presta Você fica com medo E você atrai isso pra você Se você atrai mudança Se você atrai amor Se você atrai Perseverança Isso acaba acontecendo na sua vida Mas se você atrai só Estou com medo de assalto Estou com medo de um tiro Estou com medo Você só atrai medo Pra você mesmo Então tem que ter uma mudança De mentalidade nisso De deixar de ver essas coisas ruins Tem pessoas que estão tão viciadas Nas coisas ruins Que elas não passam um dia sem assistir Sei lá Jornal Que falha Que fulano Que sequestrou Que matou Que arrancou Que não sei o que Viciado nisso E o que isso vai trazer de benefício Pra tua vida? Nada Só coisa ruim Coisa ruim Então eu digo assim Tudo que vem acontecendo na minha vida Foi por causa da mudança de mentalidade Que eu parei de assistir essas coisas Que eu deixei de ser negativa Que eu deixei de fazer coisas Que não acrescentavam na minha vida E fui o que? Só subindo um pouco E melhorando a minha autoestima E isso trouxe com que eu Viesse a alcançar os meus objetivos Então eu digo pra você Mudança de mentalidade Em sentido pra que você venha a crescer É muito importante E que isso entre na sua mente Que você tem que deixar o like Se inscrever no canal E não esquece de deixar teu comentário aí Falando o que que tá achando Do que desse vídeo Que você precisa também De se autoconhecer E ver o que que você precisa mudar Tá? Então eu digo pra você o seguinte Para de assistir essas coisas Que vai te trazer só mal Olha pra você mesmo Porque você é capaz de Alcançar tudo que eu alcancei Até melhor Então eu digo pra vocês o seguinte Até o próximo vídeo Se inscreve no canal A gente se vê gente Eu vou fazer vários vídeos Nesse assunto Se inscreve aí O que que vocês estão achando E eu vou contar Vários testemunhos De mudança de mentalidade E o que que a lei da atração Trouxe na minha vida Tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau